E aí galera, beleza? Eu já tava indo dormir, já é 3 e meia da manhã Eu tava aqui relembrando algumas coisas, pensando nas coisas que eu tocava antigamente Eu tocava muito vaneirão, sabe? Aqueles forrózão antigo mesmo Vou tentar relembrar algumas aqui, se eu errar É porque eu tô relembrando, eu nem escrevi roteiro de nada, nem escrevi lista de música Mas vamos lá, vamos conversar muito não Tinha uma banda chamada Brasas do Forró, tinha não, tem né? Mas eu tocava muito vaneirão deles, era mais ou menos assim ó Música 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 Olha aí, ó Caraca, o pulso tá doendo, velho Tá bom, gente Tá tarde pra caramba, falou Eu vou dar uma ensaiada, vou dar uma praticada E depois eu gravo de novo É nóis, falou